Salve, salve, prezados ouvintes do Maconhômetro Ciência, estamos começando mais um programa desse projeto, que é uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Psicocult da Universidade Federal Fluminense, e é uma parceria que visa promover entrevistas com pesquisadores brasileiros que tem, que tomam a maconha e a política de drogas brasileira como objeto de estudo. Essa é a nossa 12ª entrevista da série, e hoje nós vamos conversar com a pesquisadora Diana Rosa. Enfim, para quem não me conhece, sou Marcos Veríssimo, sou antropólogo da Universidade Federal Fluminense, tenho pesquisado já há um tempo essa questão da cultura canábica, do consumo e do cultivo caseiro de maconha, enfim, é desde o doutorado já que eu tenho feito essa pesquisa, e nesse projeto comigo quem está é o Yuri Mota, pesquisador também da Universidade Federal Fluminense, e ele que juntamente comigo vem tocando esse projeto aí do Cannabis Monitor em parceria com o Psicocult, que é o Maconhômetro Ciência. Salve Yuri, belezinha velho? Salve Veríssimo, beleza? É um prazer estar aí com você novamente em mais uma edição do podcast do Maconhômetro Ciência. Bom, vou me apresentar aqui, falar um pouco da proposta, para quem não conhece, para quem está chegando agora. Meu nome é Yuri Mota, eu sou bacharel em Política Pública pela Universidade Federal Fluminense, atualmente estou fazendo doutorado na linha de segurança pública pelo programa de pós-graduação em Sociologia e Direito, também da Universidade Federal Fluminense, e sou um pesquisador aí vinculado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, e também ao Psicocult, que é o Núcleo de Pesquisa sobre Psicoativos e Cultura, que é um subprojeto do INEAC, coordenado pelo professor também antropólogo Frederico Policarpo. Bom, a proposta desse podcast é a gente tentar dialogar com estudiosos dos mais diversos segmentos e áreas do saber, e aí tentar, de alguma forma, contribuir para um mapeamento da produção acadêmica sobre a maconha e sobre a política de drogas na atualidade, como o Veríssimo já disse. A gente tem como objetivo principal compreender essa realidade da pesquisa a partir da perspectiva dos próprios pesquisadores. Então, nada mais justo do que convidá-los aqui para um debate multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. Bom, e para isso, a gente vai receber hoje a pesquisadora Dayana Rosa, que é bacharel e administração pública na Universidade Federal Fluminense, e ela fez mestrado e doutorado em saúde coletiva pelo programa de pós-graduação em saúde coletiva do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que aí é mais conhecido como IMS da UERJ. E aí ela está inserida aí na área de estudos de ciências humanas e saúde. Na área acadêmica, a Dayana atua principalmente no campo de antropologia do Estado, com o tema de instituições e políticas sobre drogas. E também ela tem a sua carreira marcada pelo trabalho desenvolvido no campo prático das políticas públicas. Bom, para poder complementar aí a apresentação da Dayana, ela é membro da diretoria da Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos, que é a Reduc, e ela integra também a Redesdal, que é a rede de estudos sobre drogas na América Latina. A Dayana já está aqui com a gente, eu queria saudar, cumprimentar você e agradecer imensamente por ter aceitado o convite e estar participando aqui com a gente, Dayana. Enfim, é um enorme prazer e uma honra tê-la como convidada para essa noite de hoje. Bem-vinda, Dayana. Obrigada. Eu que agradeço aí muito pelo convite, sou muito fã do Cannabis Monitor e desse projeto que vocês têm aqui, divulgação científica. Parabéns pelo projeto. Valeu, Dayana. Bom, só para poder contextualizar, esse daqui é um projeto em parceria do Cannabis Monitor com o Psicocult, que é o Núcleo de Pesquisa sobre Psicoativos e Cultura, coordenado pelo professor Frederico Policarpo. E, bom, a gente vem realizando aí diversas entrevistas com pesquisadores brasileiros para poder dialogar um pouco mais sobre as pesquisas, os projetos individuais, mas também colocar aí a maconha, a política de drogas como uma forma da gente discutir ciência, discutir metodologia, discutir empregabilidade acadêmica, digamos assim. Então, de fato, aí é um grande prazer poder receber você. Igualmente. Eu estava te ouvindo falar e eu li você também formada de infração pública, né? É raridade encontrar isso no nosso campo. Feliz, Felipe. Valeu, Dayana. Bom, então vamos que vamos, né? Então, Dayana, a gente gostaria de começar te pedindo para falar um pouco da sua trajetória, de você se tornar uma pesquisadora na área de política de droga no Brasil, inclusive sendo reconhecida por esse trabalho. Diz aí para a gente como é que foi essa trajetória. É, tudo começou, é difícil falar como começou, né? Porque a gente que faz pesquisa temos em comum a curiosidade, né? Eu não sei dizer quando eu comecei a ser curiosa, mas principalmente na graduação, assim, envolvendo muito movimento estudantil, principalmente, né? Eu fui logo adquirindo um gosto, entregando essa curiosidade, talvez essa vontade de contestar um pouco as normas, né? E logo percebi, assim, que dava para transformar o problema social, que era o que me indignava, né? De forma geral, que dava para transformar o problema social em problema científico também. Então, eu costumo me lembrar muito, assim, de uma aula de ciência política que eu tinha logo no começo da faculdade, da graduação de educação pública, e que a professora perguntou quem é que queria seguir carreira acadêmica dali. Eu lembro que eu foi uma das que relutei em levantar a mão, e ela brigou comigo, disse, nossa, nem ferrando que eu quero. Eu fui fazer administração pública querendo virar concurseira, ter dinheiro, sabe? Só que o que acontece foi muito diferente, então não foi uma carreira nada planejada, assim. Eu acho que agora começa a derivitar um ponto mais do que eu quero da vida, mas, sabe, um ponto de mudança também, mas sempre com compromisso, assim, de lutar pela liberdade, assim, tanto individual quanto social, tanto todo, que foi o que mais me motivou, assim, a integrar com um grupo de pesquisa na graduação, né? Na época, era um grupo de estudos sobre canalhas de ciências públicas, mas que lá eu tive um espaço de poder começar a olhar para o problema social, né? Que depois eu fui olhar para o problema científico, que foram as pessoas em situação de rua que usavam ou não o crack, né? Na época dos mega eventos, lá em 2014, por aí. E era esse incômodo, né? Como assim as pessoas vão ser internadas com o culturamento? Como assim vocês estão tirando elas das ruas e colocando lugares piores do que as ruas, né? E também questionando essa relação louca que existe entre crack e rua, né? Porque parece óbvio, assim, ah, quem mora na rua, quem mora na rua, usa crack, né? Então era um pouco nesse sentido também de reconstruir, olhar, não, peraí, o que está acontecendo? O que a gente pode fazer para resolver a situação? Então era sempre nesse compromisso de defesa da liberdade, né? Que eu acho que o antiproibicionismo, ele é, na sua essência, né? É sobre isso que a gente está falando. Então acho que começou assim, então eu acho, sei lá, no momento, foi no intuito de unir o útil ao agradável, né? O que não me motivava na militância, no movimento educativo, depois também tive militância em um parque político e fazer disso um problema científico, né? Que eu sentia a necessidade de embasar melhor, né? Nossa indignação. Então foi assim que eu fui parar na academia, né? Para formar um problema social, parece que eu preguntei o pessoal no fim, mas eu acho que você disse, entendeu? Não, perfeitamente. Até porque você puxou esse papo de fazer administração pública, né? Eu fiz política pública, aí foi no campo de Angra dos Reis, e aí foi, na verdade, a segunda turma ingressar no curso e a primeira turma se formar, né? Então peguei também uma fase assim, na academia, né? No campo das políticas públicas e tal, em que o campo profissional estava se constituindo, né? Então as pessoas entravam no curso e não sabiam o que ia fazer, né? Muita gente decidiu seguir a carreira acadêmica, mas muita gente também decidiu pegar esse problema social que indignava, né? E colocar, né? Isso em ação, né? Porque a gente vê, e aí isso é um assunto que a gente vai tratar aqui, Dayana, muito essa divisão na academia, né? Pensando o problema social e o problema científico. Então qual é a competência de cada um, né? As pessoas que se envolvem com o problema social querem resolver, né? E as pessoas que se envolvem com o problema científico querem compreender. Mas eu acho que a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso, de como você colocou essas duas coisas em prática, né? Antes disso, eu queria te perguntar, como que você decidiu pesquisar o tema das drogas, né? O que que despertou o seu interesse, assim, pelo tema e pelo objeto? Essa é uma boa pergunta, porque não foram as drogas em si, né? Porque a gente tem, isso já é uma das autofíticas que eu faço no nosso campo científico, é que a gente olha muito para a substância, né? A gente vê uma substancialização das pesquisas, assim, ah, o que que você precisa? Ah, precisa uma coisa, precisa de tráxido, precisa de iWatt, precisa de... Ah, mas eu estava mais interessada, assim, na política, né? Da substância, né? Pensando as pessoas que traz isso, mas não olhando tanto a pessoa que usa drogas, mas a formulação e os formuladores, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas o interesse veio associado a essa defesa da liberdade, né? De entender por que que as drogas são proibidas, aí, de uma forma geral, né? E também de compreender que essa relação, né? Entre drogas, sujeitos e o contexto, elas explicam um pouco a humanidade, né? Se você quiser contar a história do mundo através das drogas, você consegue perfeitamente. E o que me chamava atenção é a riqueza que é pesquisar drogas, porque você pode escolher muitos caminhos, muitas abordagens. É um caminho muito rico, né? Que envolve muitas áreas das políticas públicas que eu fiz aqui, né? Tanto que, se eu vou pensar em uma estratégia de prevenção, né? Você não consegue fazer isso sem olhar para a educação, assistência social, moradia, emprego, renda, né? Então, eu acho estratégico, né? Pensar, focar, né? Em um problema social, transformar em científico, pensando nesse potencial de mudança no mundo. Então, já que políticas de drogas envolvem todas essas áreas, eu acho que é estratégico eu gastar o meu tempo um pouco com isso daqui. E aí, como é que é constituído o campo da medicina social e da saúde coletiva no Brasil? E também quais são as práticas, metodologia de pesquisa, abordagens teóricas? Sim, é uma pergunta comum também, é a diferença entre saúde coletiva e saúde pública, né? É a que eu vou começar por aí, porque a saúde coletiva, ela considera mais os determinantes sociais de saúde, na minha interpretação, acho que as pessoas darem uma resposta diferente, que tem a ver com o que eu estava comentando anteriormente, né? Entender que para um sujeito estar em vulnerabilidade, né? Antes de ele recorrer à droga, tem outros determinantes que vão ocasionar essa situação. Então, a saúde coletiva, ela traz muita estabilidade, muito forte, né? De olhar para esses outros fatores também. E ela se constitui, assim, pensando a saúde coletiva brasileira, que é diferente, em outros países, né? Os outros países também vão chamar de saúde pública, e também se já buscamos o nosso. Ela é dividida em três áreas, né? Ciências humanas e sociais, que é a que eu estou, querida. E querida, mais ou menos, porque eu terminei doutorado, eu estou no equilíngulo, acadêmico. Também tem a segunda área, que é a política, político, legislação e instituição, saúde. E a terceira, que é a epidemiologia. E todas elas vão olhar para o mesmo problema, de forma diferente, só que às vezes se confunde um pouquinho também. Por exemplo, eu estou nos ciências humanas e sociais, mas aí poderia ser política, talvez já meia. Não poderia ser epidemiologia, no meu caso, porque eu não entendo nada, admiro muito, mas não entendo nada. Então, a metodologia vai mudar muito, muito de programa para programa. No IMS, no Instituto de Metricos, onde eu me formei, tem uma abordagem antropológica muito forte, que, enfim, falam sobre antropólogos aqui, aí eu não sei o que vocês acham de médicos, enfermeiros, dentistas, administradores públicos, metodologia antropólogos, mas isso acontece muito no IMS, né? Esses exemplos que eu dei aí dessas profissões eram os meus colegas, né? Então, era muito diverso. A gente tinha muita experiência para trocar. Então, lá no IMS, tem essa abordagem da antropologia muito forte. Eu até fiquei pensando que eu estava falando só do educador, quem eu lutava, que dava aula, mas eu acho que eu posso generalizar nisso. Então, acabava aparecendo muita etnografia, aí eu busquei fazer disciplina eletiva, aí muita gente ia ficar na antropologia também. Os congressos que eu participei, que eu mais gostei, foram da antropologia, não por acaso. Então, essa interdisciplinaridade, ela está num lugar muito confortável na saúde coletiva. É um lugar, assim como a política de drogas, que abre olhares para outras coisas da saúde coletiva também. Então, suspeita para falar, mas eu sou muito encantada com essa área pela quantidade de possibilidades que ela oferta para a gente instrumentalizar que a gente está engajada. Legal, valeu, Daena. Aí, você falando, pensei até algumas comparações, Veríssimo, onde a gente está inserido também, que a Daena colocou aí, no caso, os dentistas, os médicos, os enfermeiros inseridos dentro desse campo da antropologia, e no nosso caso, Daena, por conta de ser um instituto de administração de conflitos e segurança pública, nós da ciência social estamos muito acostumados a lidar com as pessoas do direito, no caso, entrando e passando por esse processo de socialização com relação à antropologia. Enfim, essa ideia da gente pensar, no seu caso, a antropologia da saúde e pensar, no nosso caso, a antropologia do direito. Enfim, muito interessante também pensar nessa interdisciplinaridade. Mas aí, pensando nessa galera e como eles se inserem, eu vou partir para a próxima pergunta, que justamente tem a ver com a questão dos grupos de pesquisa, de como essas pessoas, e aí principalmente você, se inseriu tanto no mestrado quanto no doutorado, se foi a partir de algum grupo de pesquisa, e aí, se foi, como que era a dinâmica, se você ainda participa ou não participa, e se você puder falar também um pouquinho da sua participação na rede de estudo sobre drogas na América Latina. Então, vou falar um pouco da Redesdau e também de como foi lá no Instituto de Medicina Social. Tá. Eu vou começar pela Redesdau, que a resposta é mais curta, infelizmente mais curta, porque ela é uma organização recente, eu acho que eu ingressei na rede de 18, talvez, e aí eles abriram uma chamada para pesquisadores que têm interesse, e aí eles têm um blog, isso é legal, porque você pode postar textos científicos, mas com uma roupagem de escuteja analítica, que é bom que dá um texto para a mente, e divulga, eu acredito que deve ser mais divulgada, não só pelos escritos acadêmicos, mas eu não tenho informações sobre como ela se organiza na base, no funcionamento cotidiano, eu não cheguei nesse ponto, mas eu sei que tiveram encontros no México, em outros países agora também, mas essa questão dos grupos de pesquisa é uma boa reflexão, porque a gente sabe que o trabalho acadêmico é muito solitário, e na minha própria trajetória, que eu sempre trabalhei, também enquanto eu fazia no estresse de doutorado, eu não tinha tanto tempo disponível de me envolver com grupos de pesquisa, mas também não tive tantas oportunidades, eu acho que se eu tivesse tido mais oportunidades, eu teria me envolvido mais, eu acho que olhando para trás agora sim, no dia que tenha faltado, faltado no crescimento, no aprendizado, mas que tenha faltado na troca, então o que acontecia, era o meu orientador Martinho Silva, ele reunia os orientantes dele, e a gente conseguiu trocar ideia sobre um projeto para o outro, e aí depois ele, junto com o Rogério Aziz, com o meu pessoal do INS, eles fizeram um grupo de pesquisa, que eu peguei pouca parte também, porque aí depois quando eu entro para a escrita, você vira uma pessoa sem amigos, sem relações, vira um alienígena, que só fica em casa, ou se sai para beber com os amigos, só por causa da pesquisa, ou então nem fala, porque vai ser chato, porque falando a pesquisa, então, eu acho que é sobre o grupo de pesquisa, mais assim, ressaltar a importância, e lamentar, de ter um emprego, pouca oportunidade, e pouca oportunidade também, na minha trajetória, foi algo que ficou um pouquinho escanteado. Valeu, Dayana. Bom, agora na sequência, a gente queria te ouvir falar um pouco dos trabalhos de pesquisa que você desenvolveu, tanto no mestrado, quanto no doutorado. A pesquisa do doutorado, que aborda o âmbito mundial da política de drogas, mas também as pesquisas que envolvem mais especificamente política de crack, essa questão do crack. Enfim, as coisas que você vem desenvolvendo aí academicamente. Começando por ordem cronológica, do mestrado, a ideia inicial era investigar o crack, como eu já estava interessado na graduação, dar uma olhada para essa política, a política dessa substância. E, na época, eu trabalhava com uma assessora parlamentar na LERD, que é a Senda Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E aí, a gente tinha uma frente parlamentar em defesa da luta do instrumento meal, mas a gente não era um exército, mas a gente teve uma questão de paralela, que eu posso falar um pouco depois. E aí, eu percebi que... Percebi não, né? Fiquei sabendo que tinha uma CPI do crack rolando. CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, que nesse governo a gente viu, né? A pandemia, mas foi a única CPI desse governo todo, que é incrível que eles tenham essa competição não conhecida, que a gente verá que está no poder. Mas, em governos democráticos e normais, é incomum você ter esse espaço para você eleger um tema ou até inquirir pessoas no sentido de gerar a punição delas, né? Estou falando isso lembrando, por exemplo, da CPI das armas, né? Que aí todo mundo é de topas de elite, né? Que aí teve o Marcelo Freixo que lá fez a CPI e prendeu um monte de miliciano, um monte de deputado. Isso pode acontecer. Mas a CPI do crack, aqui no Rio, depois teve o São Paulo também, na Alessio, ela não estava interessada em prender ninguém, ela estava interessada em investigar as causas e consequências do consumo do crack. Aí já começa assim, né? Por que diabos uma CPI para isso, né? Se a gente tem a ciência aí, se a gente tem as universidades para investigar as causas e consequências de algum consumo. Então, você pode pensar várias motivações, né? Essa foi uma das perguntas sobre se motiva alguém para instalar a CPI com esse objetivo, né? Às vezes pode ser para atrasar, para entrar uma CPI mais leve do que uma outra, que vai cerrar alguém do poder, né? Essa é uma hipótese. Ou pode ser também para você conseguir ganhar capital político à sua base, né? Que eu acho que esse foi o caso da CPI do crack, que ela foi presidida pelo deputado Márcio Pacheco, que é um defensor da terapeuta e do que nasceu em pouco histórico. Mas o relator era o Valdeque Carneiro, que é do PT. Então, você tinha uma configuração interessante, né? O relator é quem vai escrever o relatório final, quem vai dar a palavra final que vai ser votada, né? Tem uma governança sobre o que sai da CPI. Então, eu fui ver o que esses deputados estavam pensando, né? Sobre isso, o que motivava eles e aproveitei esse meu papel de assessora parlamentar que teria, teoricamente, um acesso facilitado a esses materiais. E, de fato, isso foi um pouco facilitado, sim. Porque, na época, Rio de Janeiro, desgraça a qualquer bombagem, né? Na época da pesquisa, estavam rolando vários ataques aos servidores dos deputados, né? Por personalização, educação, antes eram os bombeiros, aí tiveram vários ataques que vocês sabem. E aí, foi numa época que a alerja, ela ficava, o quarteirão todo, assim, isolado, né? Só entrava quem tinha crachá, ou quem tinha... Ficaram muita burocracia, assim. Mas isso foi, na verdade, depois da CPI, né? Quando eu tinha investigado a CPI, ela tinha acabado de acabar. Então, eu fui atrás desse... Através da etnografia, e a etnografia, de documentos também, que é a etnografia de destacar, porque eu, vindo da administração pública interessada em investigar esses campos burocráticos, estatais, a etnografia de documentos, ela aparece como algo muito... Uma ferramenta capaz de pegar nuances em que ou as pessoas acham muito chatos, ou também tem coisas que não foram reveladas, né? Porque quem é que tem paciente para ficar lendo relatório, para ficar vendo ata, para ficar com o ambiente, né? Eu acho o máximo, mas eu sei que o brasileiro médio não gosta nem um pouco disso. Então, eu achava que, inclusive, essa era ter uma contribuição que eu podia dar. Eu tenho paciência, eu tenho estômago, então eu vou, eu vou. Mas aí, olhar para os deputados também foi estratégico da minha parte, de pensar, para fugir um pouco, assim, eu acho que já tem muita... Eu acho, né? Fiz uma revisão biográfica, e que chegou à conclusão de que tinha lacunas, né? Nesse tema, olhando para quem cria as regras, Todos os legisladores ou empreendedores rurais, né? Como o Zé que tem, o Zé que fala assim, mas também pensando estrategicamente no que eu faço com o meu tempo, né? e a minha militância implicada nisso. Porque, assim, se eu não estou de acordo com as regras que estão aplicadas às pessoas, era mais estratégico para mim não olhar para as pessoas que estão sendo criminalizadas, eu vou olhar para quem está criando um crime, para quem está criando uma regra, porque são essas pessoas que estão erradas, né? Elas se inventaram disso. Quem está lá usando o crack está no erro porque alguém falou que era erro. Então, eu vou olhar para esse sujeito aí para entender como é que ele pensa, porque a gente sabe que as pessoas que pensam assim são quem manda na política de drogas hegemônica, né? Então, foi na estratégia de misturar ao inimigo, aos vinte e dois, para entender como que eles funcionam, como é que eles pensam, quem são eles, o que comem, né? Para a gente aprender com eles também a ser vitoriosos, assim, né? Para fazer justamente o contrário. E aí, nessa mesma pegada, ah, só fechar um pouco com os resultados da FGTI, né? Ela falou, óbvio, que vários textos científicos já faziam, né? Mas a recomendação zero, assim, né? A primeira zero era a redução das desigualdades. Diretamente ligada aos determinantes sociais que está útil, mais uma vez. Então, se você está preocupado com o consumo de crack no Estado do Rio de Janeiro e das pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade que fazem esse uso, a primeira coisa que tem que fazer é reduzir a pobreza, reduzir a desigualdade. Então, esse já foi um ganho, assim, né? Porque ela dá um destaque, mas a CPI não ganhou a visibilidade da mídia, assim. Então, é uma história que eu conto que pouca gente conhece, né? Não vou nem chamar de mérito, mas é mais uma curiosidade, né? E aí, para o doutorado, eu passei para o doutorado com um projeto que investigava isso, que eu comentei da Associação Entre Crack e Rua, pegando o histórico dos estudos sobre a população e a situação de rua, né? Foi um profissional muito ligado à marginalidade, também em paralelas. Todo esse histórico aí que tem a participação da pastoral pela situação de rua e pensando como que surgiu essa relação. Aí teve o Gessé Souza que escreveu o livro lá da... O livro dele sobre o tráfico que eu fiz, né? Isso é um capítulo que ele usava a categoria, né? Pensou a situação de rua, usuário de crack. Tipo, ele botou tudo na mesma sacola. Estou falando um novo dia até hoje. Isso aí, ele botou tudo na mesma sacola de um jeito um pouco cuidadoso, assim, eu achei, né? Porque não é todo mundo que está na rua que usa crack e nem é todo mundo que usa crack que está na rua. Vai ter, quem faça os dois vai, mas, assim, né? Vamos com calma nisso daí. Políticas precisam entender a integralidade, né? Da situação. Então, foi com esse projeto que eu entrei no mestrado, mas eu mudei. É um projeto que eu quero continuar em algum momento da minha vida, mas aí eu mudei de ideia por pura curiosidade, porque eu estava um pouco sendo bem honesta e a gente estava trouxendo ideia. É legal trocar ideia com vocês por isso, mas não é muito fácil a gente disposta a conversar sobre o cliente. Aí eu mudei de ideia porque eu estava mais curiosa com outras coisas. Tipo, acho que eu já vi muito crack, já estou de boa de crack. que... Puxa a ONU, né? A ONU não fala muito, também tem um inverso paralelo, né? A ONU é meio Deus, como é que funciona isso? Sempre olhando para os fóruns internacionais. Tinha acabado de acontecer a um gás, que é uma questão especial da ONU sobre drogas, um tipo importante, porque ela incluiu nos documentos a redução de danos, por exemplo, que é uma coisa em que você vai dividir o mundo, polarizar o mundo a partir de 2009, né? E aí eu comecei a ficar curiosa para entender isso, vi que tinha pouquíssima gente falando, pelo menos, da saúde ou das ciências sociais, né? Era mais gente dos direitos e, mesmo assim, muito pouco, e eu entendo, né? Também é chato, também está distante, mas, mais uma vez, assim, assim como a política de drogas, se eu olhando só para ela, ela abarca vários olhares, possibilidades, se eu olho para o problema das drogas, e aí não vou nem usar, mas é o nome que eles dizem, não é? Do problema mundial das drogas, isso dá uma compreensão global da questão, sim, que eu acho que facilita a gente entender as nuances do território, né? Então, eu olho para o global para entender o que pega no território, e aí muita coisa se perde, nesse caminho, muitas coisas, mas rola um intercâmbio legal, assim, pode inspirar a política também, e aí foi com esse objetivo que eu fui olhar para a ONU, para entender, mais uma vez, como que esses formuladores de regras e normas estão tentando o problema mundial das drogas. Aí eu tive a oportunidade de fazer uma etnografia com observação participante em Viena, que é o centro do proibiçãoismo global, onde fica a TET da ONU, o escritório da ONU de drogas de crimes, onde acontece a Comissão de Drogas Narcóticas. A Comissão de Drogas Narcóticas foi a que foi responsável por aprovar por reconhecer o uso medicinal da maconha no ano passado. É uma mudança que demorou 60 anos para acontecer. Então é desse lugar que eu estou falando, um lugar que é ingestado, que é difícil acesso, que você tem que saber falar o seu idioma, que você tem que ter dinheiro para viajar, que você tem que ter capital político para complementar. Eu só consegui fazer a minha pesquisa através da Redup, que no Brasil é a ONU que mais acompanha esses fóruns internacionais, mas eu nem era da Redup na época, hoje eu estou na diretoria, mas na época não era, isso foi o exercício da pesquisa. Então teve todo um novo mundo se abrindo para mim, que isso era muito mais instigante do ponto de vista científico e pessoal, tinha mais tesão para descobrir coisas novas do que ficar falando com o que estava no centro. E aí foi nesse sentido de olhar para os empreendedores morais, esses formuladores de regras para ver se, ah, tá, como vocês estão suspeitando o empreendedor não tem muito tempo já, como é que vocês estão fazendo isso, porque eu só quero, só quero fazer o contrário. E aí eu fui para lá para entender essa estratégia de legistimação, como é que faz para aprovar uma resolução na ONU. Porque aí você pode pensar também, ah, mas na resolução da ONU, que vai ter recuperação aqui. Pior que tem, pior que tem, é que isso não, ganha pausa, não vai para a mídia, fica mais para os gestores também, e acaba sendo um documento que você pode citar em uma reunião, a depender da negociação que você está fazendo, que vai ter algum efeito, mesmo que indiretamente, na vida das pessoas. Um exemplo disso foi uma resolução que eu acompanhei, uma resolução feita pelo Brasil em 2019, que eu fui lá. Já era Bolsonaro, já. A resolução, ela falava sobre o acesso a medicamentos de PrEP, PEP, que são profilaxia para quem está em risco ou já se envolveu com o sexo sem segurança no contexto de HIV, então, acho que você já está logo de vida, mas também em prevenir. Só que, ampliar a oferta desse medicamento para mulheres e estados de prisão. Essa resolução, ela não só foi produzida durante o governo Bolsonaro, como foi aprovada, e tinha gente da delegação lá da Polícia Federal, que, inclusive, teve retaliação, a Luciana já falou que ele está na plataforma injusta, ela foi interpelada por um médico da agência e começou a questionar os dados que ela trazia, mas que a resolução foi aprovada. Então, nisso eu acredito. Existe a polarização, que eu falei, através de redução de danos, ela fica muito marcada por opiniões fortes também, né? Sou a favor da regressão? Sou contra? Eu acho que, quanto a isso, eu não vejo meio de campo, mas tem muitas outras tomadas de decisão que têm que ser feitas que existem em meio de campo que devem ser feitas só dependendo da conjuntura. Principalmente, se a gente for analisar a conjuntura atual, pensando em eleições presidenciais. Nunca critiquei o Lula, tá? Tem mais que conciliar a classe agora mesmo. A gente tem que ter essa delicadeza de olhar, tem que entender a conjuntura e também deslumbrar as possibilidades de meio de campo de geração de consenso. E que é muito isso, né? A ONU indiana, ela funciona sob o consenso, por isso que ela não anda muito. Se alguém discorda, não vai pra frente. Mas, 60 anos depois, a ONU reconheceu a CNAS nacional como, ou melhor, reconheceu como quem está na CNAS indígena da CNAS. Show, Dayana. Valeu. E aí, durante essa sua fala agora, eu acho que a gente já abordou inclusive diversas questões que tocam na nossa próxima pergunta, que é justamente a sua atuação em diversas instituições promotoras de políticas públicas, né? E eu acho que tem a ver com aquilo que a gente começou conversando sobre a ideia do problema social e do problema científico. Da academia tratar isso isoladamente como algo a ser compreendido, né? E das políticas públicas tratarem o problema social como algo a ser resolvido, né? E aí, isso acaba ficando em um campo muito segregado, muito dividido, né? Ou você faz uma coisa ou você faz outra. E aí, a sua atuação durante a pesquisa nessas instituições promotoras de políticas públicas mostram que dá para poder conciliar, né? Dá para, enfim, pensar sobre estando lá dentro, né? Metodologicamente falando. Bom, isso é muito interessante. E aí, para poder mencionar aqui para o público, né? Que está nos ouvindo, você foi assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, assessora técnica do Ministério da Saúde, atuou no Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes, que é a UNODC, na Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que é a Brasco, e atualmente é analista pleno de políticas públicas no Instituto de Esclusos para Políticas de Saúde, o IEPS. Então, a pergunta, né? A partir dessa atuação e pensando também na pesquisa, é como ou se o conhecimento acadêmico influenciou nos trabalhos que você desenvolveu fora do espaço universitário, né? E, assim, pensando nisso, como, assim, se você pode contar um pouco da sua experiência nesses trabalhos, também fora do âmbito universitário, se influenciou, se o conhecimento acadêmico, tudo mais, influenciou nesses trabalhos, e se você pode contar um pouco mais dessas experiências? Não, influenciou, sim, em alguns empresas eu tive mais abertura do que outras, porque, se vocês forem notar, nenhum deles é específico de drogas, né? Sente saúde ampla ou saúde mental. Inclusive, assim como associam muito o crack em rua, também associam muito drogas e saúde mental, não necessariamente, né? Essa é uma outra crítica que a gente tem que fazer por conta. Não existe, mas eu já direito aí. na frente parlamentar, em defesa das formas psiquiátricas, eu tinha mais autonomia, então eu conseguia fazer esse trabalho, né? Junto com os usuários de saúde mental, isso foi muito legal, assim, trazer, porque a gente fala muito na política de drogas de visibilizar a pessoa que usa droga, né? Na saúde, acho que a gente pode aprender muito com o campo da saúde mental sujeito. Eles se organizam bastante, tem assembleias, né? dos trabalhadores de serviços, e aí a gente recebia eles na lege, a gente também ia nos serviços, e aí você pode imaginar, a gente uma vez colocou, tem o Loucura Suburbana, um bloco de carnaval do início da clubeira, que é a do Rio de Janeiro, teve uma vez que a gente botou um bloco de carnaval dentro das velhas latinas, dentro do plenário, pra fazer essas coisas. Aí a gente tinha espaço pra fazer a agência pública, aí a gente tinha essa possibilidade terapêutica, e aí dava pra incidir nos projetos de lei também sobre isso, então foi uma articulação muito legal que a gente conseguiu fazer, acho que olhando esse fio passado, talvez esse trabalho com mais abertura pra isso. De lá eu fui pro Ministério da Saúde, já era Temer, e depois virou Bolsonaro, aí as coisas já não eram bem assim. Lá eu tava na Coordenação de Saúde das Mulheres, só que olhando pras vulnerabilidades, né? Então, a gente tentava, só que era muito mais engessado, porque começou a ter interferência no Ministério da Damares, nos assuntos da saúde da mulher. Ela começou a querer essa falta pra ela, então, por exemplo, a gente tinha criado um aplicativo que prevenia a violência contra a mulher. A gente chacoalhava o celular que a gente tinha na polícia, inovadoras, né? Mas aí, não, aí mandava o texto pra ela, porque ela pedia, a gente tinha que mandar, aí a gente falava assim, dentro desse aplicativo tinha informações sobre saúde, tipo, use camisinha. Aí vinha um vermelho assim, mas a camisinha não é 100% que cai, então não tem que me convidar, porque, aí foi um pouco frustrante, assim, tanto que eu fiquei pouco tempo lá, mas deu pra aprender bastante, assim, no diálogo com os gestores e deu pra fazer pouca coisa, mas é isso, né? Conjuntura política. Aí depois, veio essa consultoria no NADC, que é a história da ONU sobre drogas de crime, que aí estava mais em casa, mas atuando na porta de entrada das prisões, né? Nas audiências de custódia, não sei se todo mundo conhece que é isso, mas a audiência de custódia está em risco, né? Hoje em dia é você garantir que você está prendendo alguém dentro da lei, é que não foi uma prisão ilegal, né? Então, o juiz vai lá fazendo as perguntas e vai garantir que a prisão seja ilegal, porque boa parte das prisões são ilegais, né? E aí a gente viu isso como um ponto estratégico pra avaliar outras coisas. Pô, se a pessoa está em vulnerabilidade, ela roubou um pão, por que ela tem que ser presa, Você vai mesmo prender essa pessoa. A gente tinha essa tentativa junto aos juízes, né? Que vocês podem imaginar também que não era fácil, Eu trabalhei em Goiânia, que é um lugar muito conservador, aí foi bem difícil também. E aí fui parar na Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que tem um GT sobre saúde mental, ainda não tem um GT de drogas, eu digo ainda, porque eu e alguns amigos estão articulando nisso, se vocês tiverem interesse, eu seguramente nos conversa, mas eu cumpri um papel mais administrativo e agora estou voltando para a pauta de saúde mental para fazer advócrata. Então, ok, resumindo, quem pesquisa política de drogas tem muita sorte de conseguir trabalhar com política de drogas, porque existem poucos espaços na administração pública para isso, e ainda mais dependendo do governo, aí o máximo que eu consegui foi chegar através da saúde da saúde mental, ou como eu falei, fazendo intercessão com a justiça, com mulheres, então, me considero uma pessoa de sorte, ainda, por ter conseguido isso, mas tem muitos poucos fatos, são poucos as organizações que a gente sabe que debruçam sobre isso, e nas organizações da sociedade civil, falta financiamento, falta gente, tem muito pesquisador sobre isso, tem muita boa qualidade, muito impressionado, mas se falta esse investimento, disponibilidade não é um problema, mas é oportunidade. E a gente viu que você acabou de receber o prêmio, o prêmio Elisaldo Carline do Congresso da ABRAND, a ABRAND é a Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas, inclusive, a gente te parabeniza por isso, parabéns, muito legal, inclusive o nome que vem junto com o prêmio, muito legal. E aí a gente te pede para falar um pouco do trabalho, desse trabalho que resultou no prêmio. Obrigada pelos parabéns, eu ainda estou boba com isso, me esperava. E é isso, Elisaldo Carline, que honra. A ABRAND tem cumprido um papel muito importante de contribuir, reunir pesquisadores, como eu estava falando, falta de oportunidades, a ABRAND é uma dessas poucas oportunidades que a gente tem de trocar ideia pessoal de várias áreas, foram poucos os congressos que eu me senti em geral, que eu me senti tatufeita, eu falei do gendropologia, mas a ABRAND também tem uma alegria muito grande quando acontece. pena que eu não fui para a Recife, para o nosso direito. O trabalho que foi premiado foi a minha tese, que eu já contei um pouquinho sobre ela, e eu destaco a importância quando o comentário diz, por conta dessa estratégia, dela ser útil para alguém. E eu acho que ela pode ser útil para todas as atividades que sejam vivos, principalmente, e também de governos, a depender da estrutura política, porque eu consegui identificar quais as estratégias que você pode fazer, que você pode usar para legitimar uma proposta, como eu falei, na ONU. Mas também pode ser aplicada em outros espaços de decisão também, seja um conselho de salto de drogas, seja uma conferência saudável. E aí eu lhe sei que eu estou meio ressaqueada da BC, mas foram estratégias de legitimação. Alguns exemplos, né? Você falar que não conhece a palavra. Isso era muito boa. Pessoa que usa drogas. Ah, isso é ótimo. Aí a China ia lá e falava eu não entendo o que vocês estão falando, pessoa que usa drogas. Mas por quê? Porque isso revela uma ideologia, por assim dizer, que é uma coisa comum, de entender que a pessoa que usa drogas, ou melhor, que o usuário de drogas é uma pessoa antes de ser um usuário. Então, você está reconhecendo que ela tem direito. Só que para países como a China, como os países asiáticos, como a Rússia, essa pessoa é uma criminosa, ela não tem direito nenhum. Então, por isso, eles falavam assim, não, não estou entendendo o que você estava falando. Aí ficava falando que era a resolução, ou ia consultar a capital, que era só que, ah, deixa eu consultar meu cheque, aí adiava a reunião. Mas a que eu chamo mais atenção é uma estratégia de você deixar o mais técnico possível a resolução. Começar a falar de coisas que só quem é da saúde entende. Então, nesse caso da resolução do Brasil, eu vou falar de profilaxia pós-exposição, profilaxia para a exposição, aí mete outros termos técnicos ali que vai obrigar as delegações a consultar o Ministério da Saúde dele. E aí, geralmente, mesmo no governo Bolsonaro, ou no governo sei lá, Trump, ou qualquer outro citador aí, quem trabalha no Ministério da Saúde tem um envolvimento, não digo de militância, mas tem um comprometimento com a ciência, com a verdade, não vou falar isso mesmo, com a ciência, que não vai deixar qualquer coisa passar. Então, é como se fosse um código, um código morto, um código que só quem é da área vai entender. E aí, isso resolvia muita coisa. Então, você tirava a decisão dos burocratas e diplomáticos que estavam lá porque representam, sei lá, quais os interesses, mas o país vai ajudar mais pertinente, e passava essa decisão para os técnicos da saúde. E aí, você está em casa, pode recordar uma coisa ou outra, mas o técnico de verdade, independente do governo, ele vai lá para não, é importante que as pessoas tenham profilaxia, porque senão vai dar gasto para o governo, vai me dar mais trabalho, então, vamos aprovar isso aí sim. Então, essa era a principal estratégia que eu identifiquei e que eu até chamei de argumento de saúde, porque ninguém é contra a saúde, né? Até o Bolsonaro é contra a saúde. Então, assim, se você falar que é pela saúde, aí todo mundo, não, beleza, vamos lá, é pela saúde. Só que, você proíbe as drogas falando que é para prevenir, para proteger a saúde, que são feitas as convenções internacionais, tá lá. Primeira coisa, preâmbulo, para a promoção do bem-estar e da saúde, proibimos uma caralhada de drogas. E assim tem sido a história do mundo. Mas, também, para a prevenção, para a promoção da saúde, bem-estar, circulação, eu posso converter que a cannabis medicinal funciona, que foi o que aconteceu em 2020, que eu estava falando do reconhecimento da ONU, que teve uma mudança, o argumento de saúde, ele era usado para proibir e agora é usado para regular. Então, acho estratégico colocar o termo da saúde. Poderia ser outra área, eu acho que, se você vai, por exemplo, direitos humanos, aí acho que tem mais coletivo, não é um consenso, mas a saúde é um consenso. Então, acho que essa seria a principais, a chave, visitados, e tem sido levado ao reconhecimento da branche. Valeu, Dayana. E aí, como o Veríssimo disse, deixo aqui também as minhas parabenizações pelo prêmio. Mas muito interessante essa ideia que você traz, porque é pensando justamente, porque apesar de ser um consenso, apesar da saúde ser um consenso e ninguém discordar disso, trata-se de um conceito construído e que pode ser modificado dependendo do contexto. Isso é muito interessante também de ver, que é um consenso e as pessoas não discordam e buscam, mas, por outro lado, você tem essa ideia de ser construído. Você pode convencer as pessoas a partir de determinadas modificações da própria sociedade, como é o caso da maconha que você citou, que está sendo regulamentada, inclusive, justamente pelo argumento da saúde, não só na ONU, mas toda essa trajetória de mobilização social aqui no Brasil, que inclusive modificou algumas normativas e resoluções da Anvisa. Tudo isso acontece justamente por conta dessa sensibilidade que a saúde provoca nas pessoas. Bom, pensando um pouco nos desafios agora, você citou um pouco dessa falta de espaços para poder trocar cientificamente, também da atuação dificultosa lá no Ministério da Damares e tudo mais, mas, enfim, queria te perguntar um pouco desses desafios de pesquisar sobre o tema da política de drogas na área acadêmica em que você está inserido, da saúde coletiva, da medicina social, se há resistência, conservadorismo, oposição, enfim, como é que foi pautar o tema da política de drogas dentro do espaço acadêmico onde você está inserida? Não teve resistência, não, porque tem muita evidência científica já comprovando que todas as drogas já poderiam ter sido legalizadas, né? Então, o que fica, assim, mas se eu não tive contato, poderia ter sido algum comentário moralizante, mas não foi meu caso, assim, o que eu vejo nas pesquisas, assim, os próprios pesquisadores em relação são os pesquisadores às vezes que estão encarecados, às vezes eu vejo uma gradação moral de uma substância para outra, por exemplo, né? A maconha é massa, mas nem os crás, o cocaína é foda, né? Eu vejo isso em pesquisadores, também. Mas eu acho que o maior desafio é que pensando nesse diálogo academia e política pública, é que me parece que a política de drogas nunca vai ser uma prioridade, sempre vai ter alguma coisa mais urgente para ser ouvida, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem projetos de lei, como é que a gente pensa a articulação a partir disso, né? Aí, você vai botar a mão na cabeça, cara, mas não vai defender na política, no meio da pandemia, né? Toda gente tem que comer, né? Mas entender, assim, que uma coisa não desfavorece é outra, né? Acho que falta essa coragem, acho que falta coragem pra gente, acho que a gente tá muito recuado. Tem tempos que eu não vejo alguém falar de legalização de todas as drogas de uma forma, não só pela palavra de ordem, mas fundamental num debate e falar sobre isso, né? E falar sobre o prazer em usar drogas também, porque o que tá na pauta é o uso medicinal, o científico, mas não deixar de lado os outros usos também, por favor, porque aí tá muito atirado no nosso pé. Acho que as dificuldades talvez sejam com a gente mesmo, que parece meio liberal, como eu falei, mas eu acho que a gente tá muito covardado não à toa também, né? A gente tá sofrendo aí tanto desinvestimento e várias coisas, né? Uma pandemia, mas a gente precisa buscar forças, enfim, a gente não tem pra, sei lá, tentar avançar na criação de tradicionismo direto, né? Enfim, não é só liberal, né? Eu acho que é uma questão da privacidade, né? Eu sempre fico com a impressão que a privacidade, como tudo que tem valor social no Brasil, é muito mal distribuída, né? O direito à privacidade. E eu sempre senti também falta disso, das pessoas falarem sobre isso. Concordo com você absolutamente. e aí a nossa próxima pergunta seria assim, quais são as suas referências dessa temática na área do conhecimento, né? Em quem você se mirou? E sempre que a gente pergunta isso, pergunta também no campo pessoal, né? Porque não só no campo acadêmico, né? Mas também gosto musical, que acaba também muito influenciando isso. Então, a gente te pergunta, né? Quais seriam suas referências que você citaria? Tá, vou começar pelas caretas, né? As referências biográficas, mas muito rapidinho. Eu gosto muito do Bourdieu, eu acho que ele também sabe explicar o mundo, assim, pensando em estratégia, posicionamento, para onde for, na luta, no campo. Acho que ele é um cara fundamental, ele era um militante também, né? Foi nesse caminho de ter problemas sociais, foi uma coisa que eles ficam dando junto. O Gusford, o Joseph Gusford, menos conhecido, mas que influenciou muito o Howard Beck, que é o próximo que eu vou falar, ambos da Escola de Chicago, não da Economia, mas da Ciência Social, que ele vai investigar a relação entre prever e dirigir. E eu fiquei lendo muito ele para ver essa coisa de crack rule, né? Como que essas associações são construídas, e ele faz uma, não uma genealogia, mas ele mostra como que os problemas públicos são construídos, né? Como no caso dele foi o Alco, no meu foi o ACP de crack, no outro foi a regulação internacional de drogas, né? Ele faz um esquema muito interessante também, e, por fim, o Howard Beck, né, para trazer toda essa possibilidade de olhar, ele faz essa pergunta no livro, ele mesmo não faz, ele olha para os usuários, né, mas também para os grupos de jazz, mas ele pergunta que para ele também fazia mais sentido olhar para quem faz o divino do que quem é o divino. Ele achava curioso, era essa palavra, curioso que não tem pessoas nessa pegada também. Aí, as referências pessoais, tem algumas referências pessoais que viram referências geográficas também, né, dentro do corte no campo de drogas no Brasil. Uma delas é a Lucena Boatê, que é uma amiga pessoal, também é uma referência geográfica. Aí, o Francisco Tome, que pouco conheci também, colombiano, ele trabalhou na Junta Internacional de Fiscalização de Desistência. Uma das pessoas mais comunitárias que eu já conheci. Não é meu amigo, mas gostaria que ele fosse meu amigo. Mas eu conheci ele fazendo entrevista, eu fiquei tocado com ele, ele escreveu bastante sobre esse ambiente internacional, que a gente tiver interesse. e aí tem a Luana Malheira, ela tinha entrado aqui mais cedo, eu fiquei morrendo de amor, falei, caramba, a Luana tá aqui, pessoa que eu troco ideia sobre outros assuntos aqui também, sou cadírio demais. Aí, eu me lembrei também do Edirio Carneiro, que foi um autor, eu também troquei ideia do doutorado, que eu li bastante, inclusive aqui, da formulação que ele faz sobre o antiproducionismo, enfim, né, acho que o que está mais sobre o anteproducionismo também, e aí tem a Vera da Redu, que é a Vera da Rocha, que é a memória do Brasil na ONU, é a Vera que me ajudou bastante também na pesquisa do doutorado. Aí, assim, eu escuto muita coisa, até estava saindo retrospectiva do Spotify, né, até agora eu não vi ninguém postar que ouviu mais muito do que eu, por um 71.1, é difícil falar, se colocar um cantor, um artista no banco, mais de uma música que me acompanhou muito, que foi a mais ouvida do ano, que me acompanhou muito na tese, foi uma do Billy Joel, que chama Viena, não à toa, chama Viena, mas que fala sobre, sobre isso, né, do, você ter uma meta, né, no caso, no doutorado, e que aí tinha a metáfora de Viena, que você pode pegar leve às vezes também, né, que a gente vai se cobrando tanto nesse processo de escrita, de pesquisa, era um livro que eu ouvia muito para relaxar, e eu li muito Clarito e Espector nessa pandemia, né, tem várias escritas drogadas que eu poderia ter recorrido, né, e agora eu estou lendo com o Castaneda, que eu estou adorando muito, mas foi a Clarito e Espector que baixava a minha onda, que me inspirava também a escrever de um jeito mais livre, ah, isso eu não comentei, né, o nome da tese é o alto do conceito de Viena, né, o alto é um estilo literário, assim como a sua da Compadecida, que a tese está no formato de peça teatral, que pega essa ideia também de teatrinho, da ONU, aí vai lá, faz um negócio, aí a Clarita que me ajudou a ter uma escrita mais solta, assim, é, seriam essas principais referências. Valeu, Dayana, inclusive aí pelas dicas, né, o Vilberíssimo ali anotando, também fui aqui garimpando as referências, é sempre bom poder compartilhar. E, bom, partindo aí para a nossa última pergunta, né, do podcast, tentando sintetizar um pouco de tudo que a gente falou, né, e tentar colocar um pouco, né, da sua experiência acadêmica nisso, eu queria pedir para você, né, se você puder, deixar aqui alguma dica, né, para pesquisadores ou pessoas que estão iniciando ou interessadas, né, na área aí das humanas ou não, né, que se interessam pela questão da política de drogas, enfim, se você puder deixar aí, né, alguma dica. Eu acho que a primeira, assim, é você se envolver, tá envolvido com o tema, tá curioso com o tema, a ponto de você não enjoar, né, porque ela vai te acompanhar, pode ser amassado, por mais que você não queira seguir carreira acadêmica depois dos estados de doutorado, vai ser algo que ocupa somente por mais de anos, então, escolha algo que dê prazer, pelo amor de Deus, enfim, algo que dê tesão mesmo, que você se animado, que você, né, que te interesse, te mobilize de verdade, né. A segunda é fazer terapia, tem várias também, é, a segunda eu acho que seria fazer, fazer a interseccionalidade acontecer, não ter medo de inventar moda, inventar mesmo, principalmente metodologia, não precisa ser só etnografia, observação, participação, pode ser vários tipos de etnografia, pode ser inventar um roteiro louco de entrevista, sei lá, misturar vários métodos, assim, essa parte, como se fosse uma cozinha, você não precisa seguir a receita que todo mundo faz, né, porque fica assim, porque uma tese tem que ser inovadora, tem tanto jeito de ser inovador, você não precisa ser só no seu resultado, e é muito difícil fazer uma tese com resultado inovador, vamos ser sinceros, tese mesmo, que foi divisor de águas na ciência, você pega alguma, você conta nos dedos, então, a primeira coisa é se desprender disso e pensar, onde é que eu posso inovar que não necessariamente seja um resultado, pode sim, surpreender e fazer uma tese, caralho, que bom, mas não se apegar nisso e ver outras formas de inovar, ou na metodologia, ou na escrita, ou na referência também, acho que isso é instigante, que você pode ter tantas formas de olhar para o mesmo problema e olhar para outras ciencias também, tipo eu, quando a gente trata um público para uma saúde coletiva e vai para um ambiente internacional que tem muito direito e em relações internacionais, diplomacia, e isso é encantador, não acaba, você está sempre conhecendo coisa nova, então, é muito motivador, eu acho que na pesquisa de drogas eu vou reforçar isso, de não olhar para outras ciencias, ter muito cuidado para pensar, não precisa ser todo mundo, todo mundo está estudando política, mas saber que existe uma política que traz isso, e não cair nessa armadilha de, talvez ele seja um bobeiro, de ficar muito específico, porque eles querem ter um cuidado para não recortar demais, de ficar uma coisa que só você vai entender e não vai ter utilidade para ninguém, e aí ter uma utilidade a gente nunca sabe se vai ter, mas acho que é bacana também olhar o que eu estou contribuindo com o mundo para isso, é transformar um programa social em um programa científico, para partir disso tomar decisões na administração pública que sejam faltadas na ciência, porque aí tem que ter o brilhozinho nos olhos, era disso que eu estava falando, de escolher algo que te dê prazer, de onde seguir o caminho do coração mesmo, é onde brilha seus olhos, aí você não vai, não tem erro não. Valeu, Dayana. Bom, galera, vou aqui fazer as considerações finais, deixar os agradecimentos aí de praxe que a gente sempre deixa, e vou passar a palavra para vocês para a gente poder finalizar. Antes de agradecer, as instituições aí que estão nos apoiando, gostaria de agradecer você, Dayana, por ter aceitado o convite, participar, como eu disse, foi uma honra receber você aqui, nesse espaço, que não é um espaço, mas é um espaço virtual, acredito que Veríssimo também tenha achado isso, mas foi uma conversa super interessante, acho que para quem está nos ouvindo e para quem vai nos ouvir, são ganhos valiosos na área da pesquisa, na área da política pública, que foi algo que a gente tocou bastante aqui, então deixo aqui os agradecimentos a você por ter aceitado o convite. Em seguida, queria agradecer o Cannabis Monitor, na figura do Gustavo principalmente, que está nos bastidores, no roteiro, nas artes, produção e tudo mais, ao INEAC, ao Psicocult, a UF, ao IMS, deixar aqui alguns informes para acompanhar mais de perto a atuação do INEAC, do Psicocult, da Dayana, enfim, segue as páginas do Cannabis Monitor, Psicocult, a Dayana, underline, underline rosa, que são dois underlines, e quem puder contribuir com o trabalho do Cannabis Monitor, que é um trabalho totalmente voluntário que a gente faz aqui, que a gente reverte o dinheiro justamente para poder trazer mais qualidade aí na produção, fortalece, um qualquer aí na campanha de financiamento coletivo, que é apoia.se barra Cannabis Monitor. Bom, minhas palavras são essas, deixo aqui novamente meus agradecimentos, Dayana, veríssimo, sem palavras, mais uma vez um prazer estar aqui com você, fica aí com vocês a palavra final. Valeu, Yuri, só agradecer a nossa convidada, Dayana, premiada, né, pela Brandi, parabéns novamente, e um prazer sempre estar recebendo aqui o pessoal que tem produzido aí o fino da pesquisa sobre política de drogas no Brasil, enfim, é isso, Dayana, obrigado aí. Eu que agradeço, pessoal, mais uma vez, parabéns pelo projeto, mais que necessário, sempre que a gente dá falta de oportunidade, vocês cumprem cobrem essa lacuna fazendo esse espaço tão rico assim, e é isso, muito obrigada, fiquei muito, muito feliz pelo convite, queria agradecer o Gustavo também, o Gustavo, e tamo junto. Obrigado aí a quem tá nos ouvindo e a quem vai nos ouvir. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.